A Graça e a Paz Você vai ouvir agora uma mensagem poderosa com o pastor Jorge Linhares Abra o seu coração e deixe que a semente da palavra venha brotar e transformar a sua vida para melhor Ao final deste DVD, nós estaremos orando com você para que o Senhor Jesus faça morada em seu coração Deus o abençoe Majestade Seja louvado nosso Rei O primeiro CD de Isabela Linhares Gravado ao vivo na Igreja Batista Getsemane em Belo Horizonte Adquira já o seu nas melhores livrarias Ou ligue agora para 3134912266 Ou acesse www.editoragetsemane.com.br Deixa eu escolher aqui algumas pessoas Nízia, manda um para mim aí Tem que ser um que vai dar um recado ali Na bênção, deixa eu ver aqui Você pode ir ali? Não, vem você, pode ser você não? Não é ali em cima não, fica tranquilo Pode ir lá, vai lá Um minuto Vai lá, vocês estão... não, vai não? Eu quero Não é você que estava aqui de manhã não? Não Não, né? Aparece com você, vão ali Vão ali Pode ir lá Quatro mulheres, agora dois vão Já tem um homem lá, né? Então Então monta o esquema aí Vai ali, Daniel Igual Vou chamar a Polícia Federal não que dá briga, né? Vai lá, vai ali Já foi, já foi de manhã? Já esteve Ô, vamos pegar um ali Quem poderia ir lá? Um homem, devia ir mais um homem, tá bom Vê aí um homem Um homem Já De azul já foi Vai lá, vai lá, vai lá Não é para apanhar não, vai lá Não vou pôr Polícia Federal não Senão depois você me bate Tá bom Tem seis lá? Cinco? Mais um Mais um Falta mais um, né? Um agora Então tá, vem cá Um agora Isso já é a pregação, viu irmãos? Já é a pregação Você que está aí na internet Aí, olha Já pega a caneta Isso aí já é a pregação Já estou pregando o Evangelho, viu? Ai meu Deus Que maravilha Vem cá agora, pastor Daniel Vem cá, pastor Daniel Vamos pegar um Um jovem aí Vamos um jovem Vamos começar aqui com Vamos cá, pode ser uma mulher? Então vem cá Vem cá, vem cá você Vem cá você Seu marido tá lá, vamos ver É porque a mulher é mais detalhista Pronto, tá lá O tema da mensagem é O fofoqueiro E a fofoca Diga aí pra quem está do teu lado O fofoqueiro e a fofoca Então O fofoqueiro e a fofoca O fofoqueiro Lê pra ela aí Lê pra ela um assunto aí Preste atenção Olha aqui Pastor Jorge Sonhou que o pastor Lúcio O pastor Daniel E a Marta Vão viajar para a Índia E Estados Unidos Nos dias 27 de maio A 13 de junho de 2007 Pregarão a palavra de Deus E levarão livros CDs e DVDs Livros que serão vendidos E semeados Também na vida dos líderes E pastores destas nações Ore pela Cristina Patrícia E L Seus filhos e filhas Ore pelo pastor Jorge Pois esta viagem é imprescindível O custo da viagem Será de no mínimo 5 mil dólares Ou 13 mil reais Quem quiser contribuir Procure a Lore Então tá aí O senhor ouviu isso Agora vamos chamar Uma daquelas pessoas Chame uma daquelas pessoas Pra nós Chame uma delas ali Ela ouviu um negócio E vai passar pra frente E vai Contar pra ela O que você ouviu Conte pra ela O que você ouviu O pastor Jorge Teve um sonho Que o pastor Lúcio E mais outros pastores Que agora eu não lembro Eles falaram Eles falaram Que Acho que eu nem lembro Mais a história Tinha uma história Muito longa Sabe? Só que Foi tudo um sonho Mas só que o pastor Jorge Foi chamando alguém Mais alguém Mais outras pessoas E agora na verdade Ele ficou completamente perdido Mas na verdade Foi um sonho Você entendeu alguma coisa? Um pouquinho Você entendeu? Não Tá bom Agora vamos passar Um sonho Vai lá Vai lá agora Pode chamar outra pessoa Chama outro Pode mandar outro Ela vai te contar um negócio Que ela ouviu Ela ouviu de uma pessoa Ela vai te contar O que eu ouvi da irmã É que o pastor Jorge Tive um sonho Sonhou com o pastor Jorge Lucinho Aí ele juntou Todos os pastores da igreja Foi contar o sonho Aí aconteceu uma coisa Mas é sonho Aí várias pessoas Deram palpite No sonho do pastor Jorge Mas foi tudo um sonho Amém? Chama outros Pode chamar outro Pode sentar A vontade aí Preste atenção aí Você da internet Pode chamar outro Então ele ouviu um negócio Vai contar pra você Pode contar pra ela Eu vou contar Que eu fiquei sabendo Que o pastor Jorge Teve um sonho Sonhou com o pastor Lucinho E várias pessoas Deu palpite O sonho do pastor Jorge Eu só fiquei sabendo disso É? Segura agora aí Chama outra pessoa Ai meu Deus Pode chamar Tem mais um ainda lá? Tem Tem mais um Como é que você chama? Pérola Pérola? Pérola Pérola Quantos anos você tem? Quinze Quinze aninhos Então conta o que você ouviu pra ela Ó, me contaram Que o pastor Jorge Teve um sonho Aquele sonho Que o pastor Lucinho E que tem um monte de gente Falando sobre esse sonho Falando várias coisas Foi o que me falaram Tá bom? Tá bom Então segura aí Desce aí com calma A outra pessoa É uma benção, né irmãos? Glória a Deus Tem mais uma então, né? Vem cá você Vem cá Rinaldo Pra deixar que você não vai apanhar não Então Você ouviu um negócio, né? Conta pra ele agora Reinaldo, tá aqui Pode contar pra ele o que você ouviu Me contaram que o pastor Jorge Teve um sonho Foi isso? Eu não sei Foi isso Aí sonhou que eu tive um sonho Te contaram Que você teve um sonho Teve um sonho Um sonho Que sonho? Não sei lá Tá nem só você Pode sentar lá Agora eu vou ler pra você O pastor Dariel vai ler A primeira O que que foi lido Pra primeira pessoa Pode sentar Vou Ah não O que que Vem cá Rinaldo Falta você O que que você escutou? Vem cá O que que você escutou? O que que você escutou? O que que você escutou? Da menina O que você teve um sonho Só isso Só Só Sonhou Eu sonhei O pastor Daniel vai ler O que que foi lido Pra primeira pessoa Não Pode esperar lá embaixo Ele vai ler o que foi lido Pra primeira pessoa Cinco minutos Olha as alterações Que tiveram Porque Elas foram Vamos dizer assim Instrumentos Para mostrar a nós Como que as coisas Podem chegar até a nós Deturpadas Porque nós Muitas vezes Nem prestamos atenção No que alguém nos conta E se nós não tivermos vigilância Nós vamos passar pra frente Segundo a nossa análise E as coisas Vão tomar outro rumo Completamente diferente Do que na verdade era Então de repente Você se torna uma pessoa Que fala uma coisa Que não existe Fundamento algum Não tem base alguma E nós estamos lidando Com algumas fofocas Então vamos lá Nessa aí Olha aí A primeira pessoa que ouviu Não por culpa É porque nós Não prestamos atenção Mesmo no que alguém nos fala E a pessoa que realmente É fofoqueira Ela também não quer saber Muitos detalhes Quem falou Por que que falou Por que que fez De onde é a fonte Se é comprovado Ela escuta E já passa pra frente Olha o que que foi lido Pra vocês Reinaldo Vocês todos Olha o que foi lido Pra primeira pessoa O pastor Jorge sonhou Que o pastor Lúcio O pastor Daniel E a Marta Vão viajar para a Índia E Estados Unidos Nos dias 27 de maio A 13 de junho De 2007 Pregarão a palavra de Deus E levarão livros CDs E DVDs Livros que serão vendidos E semeados Também na vida dos líderes E pastores Destas nações Ore pela Cristina Patrícia E Hélio Seus filhos e filhas Ore pelo pastor Jorge Pois esta viagem É imprescindível O custo da viagem Será de no mínimo 5 mil dólares Ou 13 mil reais Quem quiser contribuir Procure a Lore Você viu o que virou Qual foi a última frase O pastor Jorge Teve um sonho Que sonho Não sei Que sonho Ninguém sabia Aí cada um Ele ia falar O que Desejasse É assim Que as coisas acontecem Abre a Bíblia Em 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 10 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 10 1 Pedro 1 Pedro 3 10 Quem quer amar a vida E ver dias felizes Refreia a sua língua Do mal E evite Que os seus lábios Falem dolosamente 1 Pedro 3 10 Lá no finzinho Da Bíblia Para quem Está encontrando agora Primeira carta de Pedro Tem primeira Segunda Aí você Coloca Aí o capítulo 3 Versículo 10 Quem quer Amar a vida E ver dias felizes Refreia a sua língua Do mal E evite Que os seus lábios Falem Dolosamente Diga aí Para quem Está do teu lado Pergunte a essa pessoa Você é fofoqueiro? É verdade Graças a Deus Responde Responde Para a pessoa Não sou Não sou Se você for Você fala Misericórdia Mas eu sou O que que O dicionário Define como fofoqueiro É o mexeriqueiro Aquele que causa Intriga Aquele que diz Aquilo que não é verdade Porque não comprovou Isso é mexeriqueiro Fofocar Fazer fofoca E conjuga-se com o verbo Trancar Impedir A bênção de Deus Impedir Que a verdade Seja apurada Impedir Que aconteça O que realmente Estava programado Para acontecer A palavra de Deus Compara a língua Esse pequeno órgão Aqui Olha A força de um cavalo Compara a língua A força de um cavalo Imagine Que até hoje Os A potência de um motor É medida Por essa expressão A força de um cavalo O carro tem Sessenta e cinco cavalos Que é o carro Mil cilindradas Tem Setenta e cinco cilindradas Tem É Cento e quarenta cavalos Tem Duzentos cavalos A Ferrari Tem Quinhentos cavalos É a força E a Bíblia diz Que a língua Tem a força De um cavalo A Bíblia diz Que também A língua Tem a força De uma fagulha Vede os grandes incêndios Pode derramar gasolina Aqui nesse Púlpito aqui Olha Nesse carpete Que é todo Sobre uma estrutura De madeira Uma estrutura De ferro Melhor dizendo Revestida de madeira Pode jogar gasolina Que o tanto que quiser Pode jogar Algo tão Facilmente Explosivo Mas se não tiver Uma fagulha Uma fagulha sequer Uma Minúscula Fagulha de fogo A gasolina Vai secar Vai evaporar-se E não haverá incêndio Mas se tiver Uma Pequena fagulha Por menor que seja Aí vai acontecer Aqui um incêndio Isso aqui Vai desaparecer E as consequências Serão imprevisíveis Do que pode acontecer A Bíblia Compara a língua A uma fagulha Vê de quando Os incêndios Quantas matas Quantas e quantas Famílias Foram destruídas Por causa De uma pequena fagulha E a Bíblia Compara a língua Também A mal utilização Da língua Com o leme De um navio Por maior que seja O navio Por um pequeníssimo leme Ele controla Toda a direção Daquele navio O navio Que leva 200 carros Que leva 500 carros O navio Que leva Cargas e mais cargas Containeres e mais containeres Que transporta minério Petróleo A despeito do seu tamanho E da sua força Ele é dirigido Por um pequeníssimo leme Que diz Que dá a direção Para aquele navio Essa é a comparação Da língua Olha algumas Colocações Sobre a língua Como que nós temos Que tomar cuidado Com o que nós ouvimos Olha como que O nosso ouvido Tem que ser Como uma manilha Quando você ouvir Alguma coisa Que você não tem Certeza Você não pode Passar para frente Quando você ouvir Alguma coisa Que não tem Fundamento Que não tem base Por isso que quando alguém Vier te contar alguma coisa Você não deve Passar para frente Principalmente se for Uma coisa negativa Porque O seu ouvido A Bíblia diz Examinai tudo Mas retente somente O que é bom O que não presta Você deixa passar Deixa o seu ouvido Ser como uma manilha Entra aqui Sai E vai-se embora Porque hoje Você pode estar Vivendo uma fofoca Contra a sua vida Uma intriga Lá no trabalho No casamento Uma intriga Dentro da igreja Uma intriga Na família Uma colocação Que alguém fez Para você E você está irado Com uma professora Na escola Você está sem amizade Com um parente seu Está sem amizade Com uma vizinha Está sem amizade Com um colega de serviço Está revoltado Com alguém Que falou alguma coisa A seu respeito De repente Seu casamento Está sofrendo Um grande baque Seu casamento Está sofrendo Um grande abalo Por causa de uma fofoca O que alguém disse Num salão de beleza O que alguém disse Para você Lá no trabalho Disse na igreja Disse na rua Disse em uma oficina Uma vez Alguém falou Com o meu irmão Meu irmão Estava com o carro dele Na oficina Ali no bairro Santa Cruz E meu irmão Encontrou um amigo dele Que estava também Arrumando o carro E meu irmão Não vinha à igreja Ele tinha vindo Uma vez Na igreja A igreja Batista Da Floresta Uma vez E quando ele estava ali Foi pegar o carro Ele levava a esposa dele A Antonieta Levava a tatá Até o culto Então ele não tinha Vamos dizer Barreira nenhuma Contra a igreja Então ele estava lá Na mesma oficina E ele encontrou O amigo dele E veio o assunto Durante a conversa Na oficina Enquanto os dois Aguardavam a entrega Do carro Veio um assunto De que ele Estava levando A esposa Para um culto Na igreja Batista Na Floresta O assunto Entre os dois Donos dos carros E na oficina E esse amigo Do meu irmão O Zinho Que não era evangélico Que não Ia à igreja O máximo O que fazia Era levar a esposa Na porta da igreja E tinha Uma vez Somente uma vez Tinha entrado No culto E estava pensando Até em ir mais vezes A igreja Aí esse amigo Disse Sua esposa Está indo Naquela igreja Lá do colégio Batista Aquele pastor Ele tem muitos motéis Aquele pastor Ele tem Uma rede De motéis Em Belo Horizonte No Brasil E ele explora Os outros Com isso Com esse dinheiro Dos motéis E no domingo Fica na igreja Meu irmão Escutou aquilo E ele Se decepcionou Ficou arrasado Com aquela palavra Então o pastor É uma pessoa Que faz isso É uma pessoa Que tem os motéis Explora motéis Ah nunca mais E não vou deixar Minha esposa Ir à igreja O meu irmão O meu irmão O meu irmão Me contou E disse Olha Jorge Eu não quero mais Você não leve A minha esposa Eu não vou mais Nessa igreja Porque o pastor É isso É pilantra Ele abusa Dos outros Ele faz isso Faz aquilo E eu falei Olha mas Ele não tem prova Disso Não mas ele falou Na oficina As pessoas ouviram Então eu fui conversar Com o meu pastor Que era o pastor Glaico Fui falar com ele Pastor Uma pessoa Falou isso E isso E eu já tenho O nome da pessoa Que falou Eu já tenho Onde ela trabalha E ele disse Que o senhor Tem isso Tem aquilo Que o senhor Explora E tal Ele disse Jorge Se você quiser Eu te mostro Os imóveis Que eu tenho E eu não tenho Nada disso Se você quiser Converse com a minha esposa Fale com ela Chame o seu irmão Pode olhar em qualquer cartório Em Belo Horizonte Se eu tenho Algum motel Pode Se você quiser Eu faço isso Mas se você não quiser Tudo bem Eu falei Mas esse moço Trabalha Nessa loja De azulejos E tal E falei o negócio Ele é gerente Esse que falou Com o meu irmão É gerente De uma grande empresa Na avenida Paraná Uma dessas lojas De ferragens Ferragens Pedro II Casas Paraná Uma das maiores Casas aí Falou ali na avenida Paraná Melhor dizendo O pastor Gleick falou Eu estou precisando De ir nessa loja Porque eu sou um dos maiores Compradores Nessa loja Para a construtora E para a igreja Para o sítio Vamos lá Vamos lá Agora eu faço questão De ir lá E nós fomos lá Nessa loja Que eu não me lembro O que é Rei das luzes É um desses negócios Assim E nós fomos Quando nós chegamos lá Eu liguei para o meu irmão Para ele ir também Trabalha na Mende Júnior Para ele ir E meu irmão chegou lá E o gerente estava lá Que fez a fofoca Do meu irmão E meu irmão se aproximou Comigo Com ele E me apresentou A ele E disse Esse aqui é meu irmão Que é um jovem pastor Lá na igreja Quando ele falou isso O sujeito perdeu a cor Já perdeu o controle E o pastor está aí Que você falou Que ele é dono de motéis E a igreja Batista Da Floresta É uma das maiores Compradoras Aqui deste lugar E ele quer conversar Com você E conversar Com o dono Da empresa Que você usou O nome dele Publicamente E você vai ter que Provar o que você falou Meu irmão O sujeito Perdeu a cor Pediu perdões Pediu misericórdia Falou com meu irmão Que não era verdade E foi uma confusão Fui embora E deixei o gerente Pedindo lá Pelo amor de Deus Para não falar nada Que ele ia perder o emprego Olha aí a fofoca Olha o problema Que pode trazer Uma fofoca E se o pastor É estourado E se ele vai lá E dá um tiro Nessa pessoa E se ele vai lá E agride O que não é próprio Dele Mas vamos dizer Quantas pessoas Estão hoje mortas Olha o que diz O texto Que acabamos de ler Quem quer Amar a vida E ver dias felizes Refrei A língua do mal E evite Que os seus lábios Falem Malignamente Dolosamente Olha algumas pessoas Escreveram sobre a língua Por que vigiar? Porque a língua Mata mais homens Do que A espada Mais homens Do que a guerra Fizeram uma pesquisa Na América do Norte Na Europa Fazendo uma pesquisa Nas penitenciárias Por que Que as pessoas Mataram? Por que Que as pessoas Agrediram? Por que Que as pessoas Esfaquearam? E cometeram Atos e delitos Que geraram Em mortes Geraram Cadeias Penas penitenciárias Destruição Mais de 500 mil Pessoas Estavam presas Porque alguém Falou com eles Alguma coisa Que não devia ser dita Mais de 500 mil Pessoas Estavam presas E condenadas Eu fiquei impressionado Com esse número Pensei Deve ser um exagero Mas não é exagero Tem penitenciárias Que tem 10 mil pessoas Outras tem 15 mil Outras tem 7 mil Outras Em toda a Europa Presos Por que? Por causa Da fofoca Famílias Casamentos Sociedades Mortes Suicídio Olha outra frase A língua É úmida Por isso É que ela é mais Propícia A escorregões A língua É úmida A língua É escorregadia A língua Exige Que se tem Uma saliva Olha o órgão Seu mais Lubrificado É a língua Então Por isso É que as pessoas Escorregam Tanto No falar Temos que vigiar Temos que falar Com Deus Temos que ouvir As coisas E não passarmos Para frente Temos que analisar Sabemos as fontes Vemos realmente Se aquilo que ouvimos Tem valor Tem fundamento Saber quem falou Se o que falou É verdade Eu sofria muito Quando as pessoas Falavam de mim Sofria muito Porque eu queria Ir atrás E eu chegava Perto da pessoa Olha você falou Isso de mim Num salão de beleza Você falou isso de mim Em tal lugar E a pessoa dizia Não eu falei Mas porque eu ouvi De fulano de tal E eu dizia assim Mas que fulano de tal É esse Quem é essa pessoa Aí ela saber Vocês viram aqui Uma frase Desse tamanho Que é dita Em um minuto Um assunto De um minuto O que que redundou Pastor Jorge Teve um sonho Agora a pessoa Vai completar O que desejar A pessoa vai falar O que desejar Elas não tem culpa Eles só foram instrumentos Aqui para mostrar Como é perigoso Se alguém me contar Também alguma coisa Vocês viram Alguém Dizem Que as pessoas Estão agora Falando sobre O sonho do pastor Subir com um saco De penas Em um monte Em uma montanha É a coisa mais simples É a coisa mais simples Soltar essas penas Em uma montanha É a coisa mais elementar Qualquer criança faz isso Mas a juntar Estas penas depois Impossível Nenhum de nós Vai conseguir juntar Estas penas Nunca mais Nunca mais Muitos aqui moram Em prédios Muitos moram Em conjuntos habitacionais Muitos moram Em lugares Onde tem Várias famílias No mesmo lote Então tem que haver Uma vigilância Muito grande Com o que se fala Com o que se escuta Não é verdade? Porque senão As coisas vão Vão trazer Consequências Que eu não posso Nem imaginar Consequências terríveis Para a vida Consequências terríveis Para a família Na escola Ah, falaram aí Na porta de escola O que as pessoas Dizem De professores Ah, professora Ali é bruta Aí a pessoa Já acrescenta Mais uma coisa Ah, professora Ontem Humilhou as crianças Aí alguém Já acrescenta Alguma coisa Você sai de férias Sai de férias Com uma família Que você Não tem relacionamento Não conhece você A pessoa faz Um julgamento Da sua vida Do seu comportamento Lá de férias Comenta do lado De fora Faz um julgamento Precipitado Da sua vida Dos seus filhos Julgamento precipitado Da esposa Do marido O julgamento precipitado Do vizinho Da direita Da esquerda Um julgamento precipitado Do marido Da outra Então eu ia atrás Para querer saber O que que alguém falou Eu ia atrás Para querer saber O que que alguém Pensou E aí eu não falei isso não Quem falou Foi fulano Aí eu ia atrás Do fulano Não, não fui eu Quem falou Não fui eu Quem disse Quem disse Foi ciclano E esse negócio De fulano Ciclano Beltrano Já é uma linguagem Aqui de Minas Gerais Que ninguém sabe Quem é Então A vigilância Com respeito ao que se fala É algo que tem que ser Levado a sério Os dentes Podem ser postiços A língua não Então a língua Você não tem Língua postiça A língua É a única Mesmo que você tem Não existe Transplante De língua Não existe Língua De plástico Língua de Não pode se adaptar Uma língua De Porco Uma língua De boi Uma língua De qualquer animal Não se adapta A nós Não tem Prótese Mas Para a língua Mas para os dentes Tem Os dentes Você pode trocar Os dentes Você pode implantar Você pode ter Uma dentadura Então Muitas pessoas Cuidam dos dentes Cuidam muito Dos dentes Mas não cuidam Da língua Então O fofoqueiro É aquela pessoa Que fala Alguma coisa Sem fundamento E a partir de hoje Você vai ter Uma mudança Muito radical Nisso Você nunca mais Vai esquecer Amanhã Lá no seu trabalho Você vai comentar isso Você vai dizer Ontem O pastor Jorge Lá na igreja Leu algo De um minuto Um minuto A leitura Um minuto A maioria dos casos São cinco minutos Isso aqui Foi uma leitura De um minuto Pode ler Que vai dar um minuto A maioria dos casos Que nós ouvimos São cinco minutos Você viu aqui Algo Que foi um fato Que passou Em um minuto Então se você Escutar dez minutos Se um minuto Levou a pessoa A gravar Muito menos detalhes Se um minuto Levou A mente De quem ouviu A gravar Pouquíssimos Pouquíssimos fatos Imagine uma conversa De cinco minutos Imagine se alguém Tivesse conversado Com você Cinco minutos Imagine dez minutos Pois é Imagine O que você ouviria O que você passaria Para frente O negócio Esse sonho Ia virar Uma armadilha Ia virar Que eu sonhei Com uma mulher Não sei de quem Ia falar Que eu sonhei Com o marido De quem O meu sonho A pessoa Iria determinar Porque de uma frase De um minuto Sobrou Que o pastor Sonhou Pela manhã Foi lido esse texto Sabe o que sobrou? Que eu precisava De cinco mil dólares Quem estava aqui Pela manhã Pela manhã Sobrou Que eu precisava O pastor Jorge Está precisando De cinco mil dólares Eu não ganhei Ninguém deu Cinco mil dólares Mas sobrou Só isso Não foi sonho Eu não iria viajar Com ninguém Não iria Para a Índia Não iria Para a Europa Não iria Para os Estados Unidos Não iria Esposa de ninguém Eu não estaria Levando material Para dar Para distribuir Eu precisava De cinco mil dólares Então olha A última pessoa Que falou O pastor Está precisando De dinheiro Precisa de cinco mil dólares Então vamos Ter uma vigilância Grande dentro de casa Vigilância Quando nós Falamos com os filhos Vigilância Quando falamos Com a esposa Vigilância Quando se fala Com o marido Porque quem quer Não é para todos Não olha Quem quer amar a vida E ver dias felizes Refreie a língua do mal E evite que os seus lábios Falem dolosamente Nada é tão aberto Por engano Como a boca Quem já abriu Alguma porta Por engano Eu fui viajar uma vez E fiquei na casa De um amigo meu E é terrível Ficar hospedado Na casa das pessoas Porque Eu já fiquei Pregando três noites fora Cada dia Em um lugar E em uma casa O banheiro Era do lado esquerdo A porta Na outra casa O meu quarto Era do lado direito O quarto de hóspede Na outra então Eu tenho que me posicionar Todas as vezes Como eu viajo muito Vou para muitos hotéis Eu tenho que me Posicionar Onde eu estou Se é do lado direito Ou do lado esquerdo Sempre eu faço isso Porque senão Bata a cabeça E bater a cabeça Para mim É um negócio muito ruim Não tem amortecedor Já bate Direto Então eu Eu me posiciono E um dia Eu Fiquei em uma casa Que é O quarto que eu estava Era do lado direito E no outro dia Eu estava no quarto Do lado esquerdo E eu fui ao banheiro E quando eu saí Do banheiro Eu entrei no quarto Do casal E eles estavam na cama Conversando Batendo um papo Lá Ali Namorando E eu abri a porta E eu fiquei Morte de vergonha Fechei E eu fiquei Completamente Mal Não sabia o que fazer Porque pareceu Que era propósito Mas não era Tem coisas que você Não consegue explicar Pastor César Estava me contando hoje Pastor Jorge Me ajude em oração Porque ontem Eu falei um negócio De uma pregação Que eu nem lembrava De fato algum Mas a pessoa entendeu Então eu falei Com o pastor César Fique tranquilo Às vezes a gente A pessoa entende o negócio Ele falou Nem dormi à noite Entristeci uma família Entristeci as pessoas Porque eu expliquei Para eles Que eu não sabia Que eu não pensei Naquilo Eu falei um negócio E eles pensaram Que eu falei Porque eu soubesse Eu estou magoado Estou entristecido Pastor César Falou comigo Ele já não tem Uma saúde 100% E ele ficou muito triste Dormiu mal À noite Pela manhã A primeira coisa Que ele me falou Foi isso Para falar com a família Que me parece Está até me ouvindo agora Por quê? Porque nós abrimos portas Muitas vezes Sem Sem nenhuma orientação Eu abri essa porta Eu Eu perdi a liberdade Eu fui dormir Mas não foi a mesma coisa Então a gente abre portas Você já abriu porta De escritório De consultório Porta de carro Erradamente Um dia eu estava abrindo A porta de um carro Tentando abrir E o sujeito chegou E falou assim Ô moço O que é isso aí? Eu falei assim Eu que te pergunto Qual o problema? Ele Qual o problema o quê? Você está mexendo No meu carro aí, meu? E aí? Vai tirar na mão? Eu falei Não Por quê? Você O carro meu Era o outro Que estava do lado A mesma coisa Eu falei Amigo Me perdoe Ele falou O seu deve ser o outro Aperta o controle, meu Isso aí é meu Se eu não estou aqui Você arrebentava a minha chave Minha porta Eu falei Não, calma Não sou ladrão Meu carro está do lado Foi engano Então nós abrimos portas Muitas vezes E dá para consertar Mas muitas vezes Abrimos a porta da língua Da boca E não dá para consertar Você quer ver? Quem aqui Já sofreu dano? Quem aqui Já foi alvo De uma fofoca De uma inverdade Que te entristeceu E você Foi prejudicado Por uma falácia Por algo Que não era verdade A seu respeito Levante a mão Olha aí 90% 99% As pessoas Já foram prejudicadas Foram prejudicadas Deus é tão bom Mas tão bom Tão maravilhoso Comigo Que uma vez Eu era um garoto Um novo Menino Eu estava brincando Com uma menina Chamada Ana Zilda Que morava no mesmo lote Que eu Que nós Eram cinco famílias No mesmo lote E eu estava Com uma menininha De uns nove meses Dez meses Chamava Ana Zilda Eu sempre gostei de criança Sempre admirei Essas crianças Sempre Desde garotinha Eu era um garoto Lá do lote Menino de dez anos Eu Eu estava com essa menina Sentado assim com ela No colo Na rua Saí 117 No bairro Concórdia Mas tarde mudou Para a rua Professor João Batista Lá daquela igreja Senhora das Graças Eu era ainda Aquele lote Eu era um menino Sardento O jornaleiro Engraxate E eu estava brincando Com essa menina Ana Zilda E a mãe dessa menina E o pai Trabalhava na Coca-Cola Maior confiança em mim Eu tinha os dez aninhos Chamava lá Vem Jorge Brinca com a menininha E eu brincando Com a Ana Zilda Que hoje pode estar Até me ouvindo Deve ser uma mulher casada Já mãe de filhos E a mãe dela Dona Sebastiana Não esqueci Está vendo Sr. Antônio Se alguém escutar Fale com eles E eu estava assim Brincando Com a menininha Fazendo que ela Estava aprendendo a falar E fazendo assim na boca dela, blá 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 blá, e eu falava as coisas emboladas para a criança repetir, blá blá blá, e a menininha, uma mulher chamada dona Lourdes, que morava no fundo, veio e falou com a mãe da menina, tira essa menina da mão do Jorge, ele está ensinando a menina a falar palavrões, ele está ensinando essa criança coisa errada, e veio a mãe com uma onça, e essa mulher, de longe, dona Lourdes, apontando, aquela mulher nervosa, tira, e a mãe veio, eu tinha 10 anos, eu estava sentado, ela tomou a menina da minha mãe, falou, moleque, sem vergonha, nunca mais deixou a minha menina com você, sem vergonha, vou contar para o pai dela, para o Antônio, quando ele chegar, eu tinha 10 anos, gente, eu era um menino, eu era um garotinho, sardento, tupetinho, aquela época o barbeirinho chegava para cortar, cortava o cabelo, passava navalha, só deixava o tupete, quem lembra dessa época, que era a época da vaquinha, que ia vender leite na porta, a gente ia lá com a garrafa, olha, até choro aqui, porque eu não tive reação, eu não tive defesa, eu não pude me defender, foi tão agressivo o negócio, que a partir desse dia, eu não me aproximei de mais nenhuma criança, toda vez que a dona Sebastiana, eu passava por ela, e o barracão dela era exatamente o da frente, eu tinha vergonha de passar, porque a notícia espalhou, que eu estava ensinando coisas erradas para a menina, e cada um acrescentou uma coisa, e de repente eles até falaram que eu estava estuprando a menina, e começaram a falar as coisas e falar, e cada um aumentava, 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 e eu comecei a ficar com vergonha no mesmo lote, imagine eu com 10 anos, um negócio desse aí, e eu, dessa época em diante, eu me afastei de crianças, eu não quis mais chegar perto de crianças, eu não chegava mais, menina vinha, menininha gostava de mim, a menininha pulava na janela quando me via, gatinhando, queria ficar, e eu corria dos meninos, um dia na igreja, ouvindo uma pregação, quando eu tinha 19 anos, então eu fiquei 9 anos sem me aproximar de crianças, 9 anos sem tocar em crianças, por causa daquela acusação falsa, que eu não tive como me defender, não tinha a palavra de uma mulher, idosa, contra a minha palavra, uma palavra de um jovem, de um menino, e ela pode ter interpretado o que ela desejou, porque eu estava realmente falando coisas complicadas, eu estava falando coisas que não se podia entender, o que ela fez foi fazer um comentário precipitado, o que ela fez foi me julgar, sendo que eu desde garotinho nunca gostei de palavrão, nunca gostei de nada, por isso que Deus me usou para escrever o livro, benção e maldição, sei disso, e ali eu passei a ficar rejeitando as crianças, um dia ouvindo uma pregação, na igreja, o pastor disse, hoje é um dia que você vai pedir a Deus, aquilo que o diabo roubou da sua vida, mais tarde essa dona Lourdes veio a morrer, e eu fiquei sabendo que, pelo meu comportamento, essa dona Sebastiana, que em nome de Jesus pode estar me ouvindo, ela ou o marido dela, eles me pediram perdão, falou, Jorge, essa mulher é muito fofoqueira, essa mulher é muito, ela faz muitas intrigas no lote, pode brincar com a menina, mas nunca mais eu brinquei com o Anazel, nunca mais brinquei com essa menina, nunca mais, e nove anos depois, um pregador foi na igreja, agora eu era convertido, ele disse, Deus está restaurando os seus sonhos, o que é que o diabo tomou de você, que te magoou nove anos, que te magoou há nove anos, hoje é o dia, que Deus vai devolver para vocês, Deus está te dando a vitória, vem até o altar, e eu era um jovem, dezenove anos, eu saí e vim até o altar, e o pastor, lá na igreja Batista da Floresta, pôs a mão na minha cabeça, e disse, eu te abençoo jovem, e o que diabo tomou, naquela questão da criança, Deus está te devolvendo, e ele vai trazer as crianças até você, e onde você entrar, todas as crianças irão correr para você, todas as crianças terão uma afeição por você, indescritível, e isso será comentado em todo o mundo, crianças de todas as raças, línguas e nações, virão até você, e a partir daquele dia, as crianças começaram a correr para mim, e até hoje, em qualquer lugar onde eu estou, seja na África, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja nos países da América do Sul, todos eles eu já fui, onde você nem imagina, nem possa imaginar, as crianças inglesas, largam os pais, vêm para perto de mim, que na igreja vocês vêm, muitas vezes sem eu dar uma bala para elas, porque Deus quebrou a maldição, Jesus Cristo desfez a obra de Satanás, por causa de uma fofoca com o meu nome, eu fiquei nove anos sofrendo, o meu irmão demorou mais seis meses para ir à igreja, só por causa de uma fofoca, graças a Deus que ele entrou, ouviu a palavra, se converteu, hoje é diácono aqui na igreja, sua esposa, uma mulher abençoada, então eu sei que muitos de vocês foram alvos de palavras malignas, outra coisa, olha, é impressionante, como algo tão leve, como a língua, seja tão difícil e pesada de carregar, é impressionante, como a língua, é um dos órgãos mais leves do corpo, fisicamente, matematicamente, mas é um dos órgãos mais difíceis de carregar, mais difícil de carregar do que um fêmur, mais difícil do que carregar do que um homoplata, mais difícil de carregar do que um crânio, mais difícil de carregar do que um braço, mais difícil de carregar do que uma mão, é a língua. Muitos não conseguem carregar a língua, muitos não conseguem dominar a língua, dominam a mão, dominam os olhos, dominam os pés, mas não conseguem dominar a língua. Alguém escreveu sobre isso. A língua maldizente, ela é comparada à orelha do ouvinte que dá crédito. A língua e o ouvido, a língua do maldizente e o ouvido do fofoqueiro se equiparam em leviandade quando são mal utilizados. A língua e o ouvido fazem um perfeito par de situações levianas. A língua e o ouvido. Eu estou para amanhã chamar uma professora da escola do colégio, amanhã eu vou chamar uma professora do colégio, Batista Getsemane, e vou adverti-la pela língua dela. Ela falou numa sala que eu só visito pessoas ricas. Ela disse, alguém falou assim, vou pedir o pastor Jorge para me visitar. Aí ela disse, se você não é rica, se você fosse rica, o pastor Jorge iria te visitar. Agora é uma pessoa que eu já fui separar a briga dela com o marido de madrugada. É uma pessoa que eu já fui na casa dela e que eu já ajudei e ajudo. Só para você ter uma noção como é que a língua é terrível. E a pessoa que fez, que disse que ia me pedir para ir na casa dela, é uma pessoa que me ama muito. E acredita em mim como um profeta de Deus. Acredita em mim como uma pessoa que vai entrar na casa dela e vai orar, e vai abençoar, e vai haver uma transformação. Quando ela comentou isso, comentou com a maior satisfação e com a maior alegria. Ela falou, pode esquecer, o pastor só vai na casa de gente rica. Eu visito umas três famílias por semana. Pessoas que estão passando por enfermidades, pessoas que estão passando por lutas. E eu visito com o pastor Daniel, com o pastor Eliener, com o pastor César. Eu visito com Isabela, visito com vários pastores da igreja. Eu chego e digo, vamos fazer três visitas agora. Vamos visitar três pessoas que estão carentes. Eu pego os nomes, não dou conta de visitar todo mundo. São visitas objetivas, rápidas. Que eu nem ponho o terno para ir, vou com a calça que eu estou, com a camisa que eu estou. E então eu vou mandar amanhã essa menina, essa professora, conversar com o pastor Daniel. Eu vou mandar ela repetir diante das mesmas pessoas o que ela falou. E ela vai ter que repetir, provavelmente ela vai ser demitida. Por quê? Porque não se fala isso de um pastor. Não se fala sem ter consequências. Não se pode soltar um negócio desse, porque outras pessoas podem acreditar. E pode causar uma impressão de que o pastor está atrás do dinheiro das pessoas. O pastor Márcio Varadão teve um infarto, há poucos dias atrás. E ele quase morreu. E o que é que muitas vezes pode gerar isso? São coisas contra a vida de um pastor. Que vão sendo ditas e soltas e malditas. Que se tornam depois coisas difíceis para se restaurar uma saúde. Graças a Deus que meu amigo pastor Márcio teve a sua saúde restaurada. E o pastor Jeremias Pereira, quando da doença da esposa dele. Quanta fofoca com o nome dele. Quantas acusações contra o nosso amigo pastor Jeremias Pereira. Quantos comentários precipitados. Quantas pessoas falaram coisas indevidas dele. Entristecendo quatro anos cuidando da esposa com câncer. Quatro anos certamente se privando de muitos e muitos passeios. Muitas conferências de intimidades. Porque a mulher Ana Maria é uma mulher de Deus. E a fidelidade do Jeremias. E mais tarde, ele veio a ter uma direção de Deus para casar com uma pessoa que já tinha afinidade com os filhos. Exatamente porque foi um instrumento de Deus no período de doença da esposa. Aí pessoas vieram dizendo que ele já tinha relacionamento com essa pessoa. Uma mulher aqui dentro, olha, aqui dentro da igreja. Aqui, nesse lugar. Eu repreendi uma mulher diaconisa da igreja Batista de Lagoinha. Que veio falar mal do pastor Márcio Valadão ali comigo atrás. Falei, eu estou saindo da Lagoinha. E vindo para Getsemane. Por causa disso, disso e disso e disso. E eu sabia que era mentira. Falou a Ana Paula, foi para os Estados Unidos. Foi para a Austrália, foi para não sei aonde. Para gravar CD. Mas é mentira. Ela está grávida do noivo dela. E eu falei, e a mulher me contou e disse, eu estou saindo para vir para aqui por causa disso. Falei, olha, eu te repreendo em nome de Jesus. E eu conversei com a Ana e conversei com o noivo dela. E não tem nada disso. Ela está indo para dedicar a vida ao Senhor mesmo. E ela não está grávida. Ela está nos Estados Unidos. E eu vou aos Estados Unidos quatro, cinco vezes por ano. Ela está lá para cantar para Jesus. Para aprender. Para voltar e ter uma vida limpa na presença de Deus. E a mulher falou, ah, se eu até puxar saco do pastor Márcio. Ela foi para ganhar neném. Não foi. E a Ana voltou, sem o neném, cheia do Espírito Santo. Reunindo milhões de pessoas aí. Olha. Isso foi algo que ficou notório. É notório a unção que tem na vida dessa menina, dessa pastora, Ana Paula Baladão. Mas são fofocas. Coisas que acontecem. Então, quer dias felizes? Quem ama a vida e quer ver dias felizes? Refrei a língua do mal. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar. Nós vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. E você vai curvar a sua fronte. E Deus vai livrar você também do fofoqueiro. Deus vai fazer de você uma pessoa mais sábia no seu falar. Deus vai fazer de você uma nova criatura no falar. E você vai tomar uma atitude nova diante das fofocas. E Jesus Cristo te trouxe aqui para te melhorar. Ele te trouxe aqui para te ungir. Ele te trouxe aqui para te renovar. Você vai ser uma pessoa mais abençoada. Você nunca mais vai esquecer disso. Você viu que são pessoas honestas, íntegras, que vieram aqui à frente. E você vê que são pessoas que pela própria capacidade mental não conseguem gravar, absorver. Imagine uma pessoa maligna. Abre suas mãos assim e eu vou orar por você. Deus te trouxe aqui para você perdoar quem fez fofoca com seu nome. Deus te trouxe aqui para você ser renovado. Eu contei o nome dessas pessoas. Citei aqui. Não é para você nem fazer nenhum comentário. É só para ilustrar. Senão você vai falar lá. O Jeremias, o pastor, já citou você lá. E tal. É verdade isso? Pá, você vai mexer num negócio. Não precisa mais. Só estou ilustrando para você ver. Como que não há misericórdia. Como que as pessoas falam, né? Sem querer falam. E como que nós podemos sofrer. Essas irmãs que vieram aqui à frente. Obrigado. Vocês foram instrumentos de Deus aqui. Para que haja uma mudança em nossa vida. Na igreja. Eu contei pela manhã. Roberto Marinho. Fez algumas coisas que não devia ter feito. Foi disciplinado. Foi cortado o salário dele. Ele tem um salário, uma ajuda de custo. Mas, algumas pessoas fazendo fofoca. Coisas que foram tratadas, disciplinadas. O Roberto compareceu diante de mim. Do Marquinhos. Do Pastor Lúcio. Do Ministério de Louvor. Pediu perdão. Se humilhou. Se quebrantou. As pessoas que estavam ali. Perdoaram os atos dele. Atos feios. Atos ruins. E ele foi perdoado. Foi disciplinado. Ficou impedido de subir até o altar. Não subiu o altar. E algumas pessoas continuaram conversando. E há poucos dias atrás. Eu fiquei sabendo que estava havendo uma fofoca. Que o Roberto tinha feito coisas erradas. E que eu estava levando o Roberto para a Europa. Premiando-o para ir aos Estados Unidos. Não. É fofoca. Fiquei sabendo. O Jeff falou um negócio lá na escola. Que eu estava gostando do Roberto. Assim que eu gosto do Roberto. Eu repreendi o Pastor Jeff. Falei. Não se fala isso em uma direção de Ministério de Louvor. Não é costume isso. Você pergunte antes. Converse comigo. Não, Pastor. Me perdoa. Eu não quis falar nessa maldade. Então não fale. Na próxima reunião você põe em ordem isso. É na luz. As coisas de Deus são na luz. Não pode ter dúvida em interpretação. Não pode pensar que o Pastor está passando a mão na cabeça de alguém no pecado. Não existe isso. Sou passível de erro. Luto para ser um homem santo. Não é brincadeira. Eu digo para vocês. Não é fácil ser um homem de Deus. Para chegar aqui na frente e pregar. É com temor e tremor. O Roberto foi disciplinado. Sei que o Jeff é um homem de Deus. Ele cuida desse Ministério de Louvor com o maior zelo. Mas não tem proteção. O Roberto Marinho pagou a passagem dele para Portugal. Ele vendeu os CDs. Eu falei. Se você quiser andar comigo. Eu vou te mostrar. Como que nós podemos rir. Como nós podemos divertir. Como podemos ser homens de Deus. Em qualquer ambiente. Em qualquer lugar. Sem precisar de pornografia. Sem precisar de imoralidade. Sem precisar de obscenidades. Eu vou te mostrar. Eu vou pregar em Portugal. Se você quiser ir, você vai. Mas você tem que pagar a sua passagem. Ele comprou a passagem dele. Mais de mil dólares. Vendeu os CDs dele. Com o salário dele cortado. Que é uma ajuda de mil reais. Que ele recebe. E mais quinhentos reais para pagar o aluguel. Estou falando na luz aqui para vocês. Para nós repreendermos todo o espirifofoca. Ele comprou a passagem. Foi lá. Ficou assentado. Não tocou. Só para andar comigo. Eu, ele e o Tiago. Fui aos Estados Unidos. Ele disse. Meu pai. Deixa eu ir com o senhor. Pode. Mas você vai pagar a sua passagem. Ele pagou a passagem dele. Foi para lá. Passou dervi. Ficou assentado. Aí eu liberei ele para ministrar. Ele ministrou. Com quebrantamento. Diante de Deus. Humilde na presença de Deus. Eu liberei ele outra vez. Voltei a Portugal. Voltei a Europa. Ele pagou outra vez a passagem dele. Na casa dele. Na geladeira. Só tinha água na geladeira. As filhas do pastor Carlos foram lá. Era o preço. Água na geladeira. Não tinha frutas. Nada. Porque o salário dele fora cortado. Ficou devendo. Na tesouraria. Todo o dinheiro. Da venda do CD dele. Ele trouxe e pagou. Pagando tudo. Vendendo CDs. Comprando CDs por oito reais. Lá onde. Na gravadora que gravou. E ele vendendo por doze reais. Humilde. A Isabela sabe. Nós conversamos. E fofoca com o nome. E fofoca com o nome. E fofoca. E coisas de um ano atrás. De dois anos. Sendo colocadas como se fossem. Hoje. Ele vai ficar um mês. Sem subir aqui. Nesse altar. Nos cultos de domingo. Ele já foi disciplinado. Mas por causa de fofoca. Eu o liberei. Para estar com o pastor Dervi. Que é. Um dos tutores dele. Um dos tutores dele. E o pastor Dervi. Vai contar com ele. Só no culto. Segunda-feira. Porque é um discipulado. Que está sendo dado. Nós não podemos falar mal da vida dos outros. Jogar as pessoas na lama. Irmãos. Nenhum de nós aqui. Olha. Pode ser a pessoa mais santa. Pode ser o mais santo de todos. Todos. Se eu passar a sua vida aqui. Nos últimos sete dias. Não fica uma pessoa aqui na igreja. Pode ser o mais santo aqui. Pode ser a mulher mais santa. Se Deus passar a sua vida ali. Nos últimos sete dias. O que você fez. Dentro de casa. No banheiro. Na rua. No coração. Se Deus abrir a vida de qualquer um. Esse culto termina sem uma pessoa aqui dentro. Todos vamos embora. Sabe por quê? Só tem um que é justo. Só tem um que é santo. Só tem um que tem poder para perdoar pecados. Só tem um que é o salvador. Só tem um. Que é santo dos santos. Reis dos reis. Senhor dos senhores. Só Jesus Cristo. Só ele. Mais ninguém. Ninguém. Nenhuma pessoa. Se Deus mostrar. Nossas atitudes. No obscuro. Não fica uma pessoa aqui. A Bíblia diz isso. Que João apóstolo chorava muito. Chorava. 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 Por que que João chorava? Chorava muito. Chorava muito. 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 Porque estava lá. Moisés. Maria. A mãe de Jesus. Pedro. Tiago. João. Isaías. Madalena. Todas as pessoas salvas. Eu. E você. Todos nós. Diante de Deus. Todos. Sem exceção. E uma pergunta vinha. Diante de Deus. Tem alguém que tem autoridade para abrir o livro da vida? Maria estava lá. Santa mulher. Tem alguém que tem autoridade? Os apóstolos estavam lá. Todos. E nenhuma pessoa levantou a mão. Nenhuma pessoa disse. Eu posso abrir o livro da vida. Ninguém. Aí Jesus Cristo. Se levantou. E disse. Eu. Posso abrir o livro da vida. Só Jesus. E pegou o livro nas mãos de Deus. E leu o nome. De todas as pessoas que foram justificadas. Só Jesus. Por isso que ele é o salvador. Por isso que ele é misericordioso. E uma pessoa fala um negócio. Fala outro. Aí veio o pastor Roberto aqui. Por isso que eu sou obrigado a chegar no púlpito e dizer. Para expor mais a pessoa. Para machucar mais a pessoa. Para machucar as pessoas que já sofreram por ele. Para machucar a esposa. Para a esposa que não sabia de nada ficar sabendo. Para ninguém visitá-la também. Para preservar um casamento. A pessoa já sofreu os danos. Já sofreu. As consequências. Mas se deixar um espírito de fofoca. Ah o pastor está protegendo. Porque o talento é mais importante. Não. Essa igreja ela existe. Sem pastor Jorge. Essa igreja existe. Sem instrumentistas. Ela existe. Sem Isabela. Ela existe. Sem músicos. Quem não pode faltar aqui. É Jesus. É ele. Só ele. Cujo nome está ali. Jesus. Só ele. Só ele. Ele que é o dono da igreja. Dono das vidas. É ele que faz você sair de casa. Para vir aqui. Ele que te traz aqui. Ele que te trouxe aqui. Olha. É ele. É ele. Você vem por causa dele. Você não vem por causa de Silas Malafaia. Que vai vir aqui. Semana que vem. Você não vem aqui por causa de Enóide. Não vem aqui por causa de Pastor Daniel. Você não vem aqui por causa da minha palavra. É muito pouco. Você vem aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Deus tem muito mais para a sua vida. Agora você pode abrir o seu coração. E convidar Jesus para fazer morada nele. Ore comigo. Senhor Jesus. Nesta hora, eu abro meu coração para o Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E que o teu sangue, que foi derramado na cruz, no meu lugar, me purifique agora. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Faço contigo agora uma aliança eterna. E te peço, escreve o meu nome no teu livro da vida. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém. A Igreja Batista Getsemane terá um grande prazer em recebê-lo e ajudá-lo nesta nova caminhada. Mas se por algum motivo, talvez por distância, você não puder estar conosco, procure uma igreja evangélica comprometida com a palavra de Deus mais próxima de sua casa. O importante é não voltar atrás e seguir em frente.